Olha, tudo preparado para nesta sexta-feira o pontapé inicial Carnaval de Outro Mundo. Esses dois palcos que vocês estão vendo aqui atrás são os palcos onde estarão se apresentando aqui as bandas carnavalesca e também as duplas sertaneja. Olha, estamos chegando! Vocês sabem que nós vamos sair, o carnaval vai sair lá do Porto do Baé, quer dizer, já estamos no Porto do Baé, né Tati? Nós vamos sair com o carnaval ali, o trio elétrico, de onde vocês estão vendo as imagens, bem nesta localidade que é aqui na Praça da Matriz. Aqui segue até em direção ao Porto do Baé e aqui festa total, né Tati? É aqui que nós vamos pular e festar até não querer mais e o JP fazendo a cobertura total. É nós que filma, vocês que assistem, fiquem ligados. Secretária de Turismo, tem que só nós agradecermos por esse trabalho brilhante que vai acontecer. Hoje, sexta-feira, primeiro grito, primeira noite de carnaval, né Jéssica? Sim, hoje inicia no período noturno aí a nossa festa de carnaval de 2023, um evento muito aguardado aí que a gente ficou dois anos sem carnaval por causa da pandemia e agora a gente retoma com essa festa bonita, trazendo alegria para todo mundo aqui da cidade e região. Então, nos empenhamos muito, fizemos uma decoração diferente. De outro mundo. De outro mundo. Inovamos com o carnaval de rua, aqui trazendo o desfile dos blocos, na Avenida Cristino Cor, encerrando aqui dentro do Porto do Baé com os shows que teremos aqui nos pausos, que já está tudo pronto para receber todo mundo. Eu vi que vocês se preocuparam com tudo, desde a segurança, os banheiros químicos, né? Tudo pronto nas imagens lá de cima que o pessoal está nos vendo aqui no Porto do Baé. É o que nós pedimos, né? É só cautela, paciência para que possamos ter um carnaval nota mil, né? Tranquilo, para todo mundo se divertir e aproveitar e matar a saudade do carnaval. E marchinha? Sim, teremos de tudo aqui um carnaval de outro mundo para agradar a todos os estilos. Você vai vir para dançar também? Pular o carnaval também, Jéssica? Trabalhar, para pular, para sambar, para tudo, 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 estamos aqui. Valeu, carnaval de outro mundo é de Barra do Garças 2023. Venha você e sua família, não fique esperando não. Carnaval, vamos curtir esse melhor carnaval de 2023 aqui em Barra do Garças. Obrigado, minha irmã. Muito obrigada. Sucesso para todos nós. Valeu. As imagens de Tatiana e Godóis. Fique ligado que tem muito mais. É nós que filmamos. Vocês que assistem, venham para o carnaval em Barra do Garças. Valeu, nós conversamos com a Jéssica, né? Com o meu companheiro, eu e o Elcio Mendes. E agora aí, como vocês podem ver, começa a chegar a segurança reforçada da polícia militar. Viu? Sinal, né, Nené? Que negro não bobeu não, né, Nené? Ah, o trem. Olha, o que o povo pode esperar hoje, Nené? Primeira noite, pelo que eu estou vendo, vocês da Secretaria de Cultura estão trabalhando que são condenados, hein? Dois meses trabalhando, correndo atrás de documento, porque tem que ter documento, tem que ter segurança, é bombeira, é polícia militar, é polícia civil, é fórum, é tudo, entendeu? E a gente estamos aí nessa luta já tem dois meses. E graças a Deus, hoje é o dia. Nós estamos esperando as noites todas umas 10 mil pessoas. Agora, para quem está pensando, ah, pode ser que chove, nós já vemos que tem as tendas. Se chover, não vai molhar. Não vai molhar, porque as tendas estão aí, né, Nené? Se chover, não vai molhar. E hoje eu falo para você que daqui a pouco, lá pelas 10 horas da noite, chega o ZT, a nave dessa aqui no Porto do Baé. A nave? Do ZT. Estou achando que elas já desceram, porque eu e o Nené estão aqui. Nené, a decoração ficou linda, maravilhosa. Eu quero parabenizar vocês da Secretaria de Cultura, através do Alex, a Prefeitura Municipal, né? É, o doutor Adilson pediu que a gente, como o pessoal da Secretaria de Turismo, da Cultura, fizesse uma decoração top e um carnaval que todo mundo gostasse. E graças a Deus, está sendo bom. Só lembrar que 10 horas da noite, os blocos de carnaval, 7 blocos, já tem mil e poucas pessoas nos blocos. Que hora que tem que estar ali? 10 horas. 10 horas da noite? 10 horas da noite. Ali na Praça da Matriz? 10 horas, 10 e meia, 10, vende lá para cá, os blocos nos estilos. E vai vir algum trio? Vai ter um trio, né? Para aqui perto do Caribe, né? Para lá e os blocos vêm descendo sozinhos. Os blocos vêm pra cá ter... É um arrastão. Um arrastão. Vem um descilo, entendeu? Nossa, senhor. Você pode mais. Eu vou mostrar aqui, quando eu falei pra Tati, vamos rodear de lá, Neném. Vamos mostrar pra esse pessoal. Vamos mostrar pra esse pessoal que nós somos de outro mundo. De outro mundo. Olha aqui, gente. Outro mundo, JP e o Neném da Ueva. São dois machos de outro mundo. Eu posso falar o nome dos blocos? Pode, pode, pode falar. Beija eu que eu beijo você. Fala aqui pra ver a nossa cara. Beija eu que eu beijo você, o bloco. Aqui, agora? É, que vai estar hoje. Ah, pensei que era pra me beijar eu. Ele que falou, né, Tati? Beija eu que eu beijo você. O bloco, beija eu que eu beijo você. Gurizada. Gurizada. Os danado. Os danado. Vaco, vaco. Vaco, vaco. Sem censura. Sem censura. BG Mil Grau. BG Mil Grau. Bezantes. 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 São sete blocos. Sete blocos. Mais de mil pessoas. Todas as noites vão fazer o mesmo percurso. Todas as noites. E tem a rainha e tem o rei pomo. Questão do matinê, Neném. Tem o matinê, começa no sábado e domingo. Bota a chacarinha aí, que é pros outros. Começa domingo. Ah. Sábado e domingo, às quatro e meia da tarde. Matinê pra criançada. Pra criançada e pros idosos. O que nós vamos pedir pros foliões aí? Pra ter só o quê? Brincadeira. Brincadeira, paciência. Dançar, ter quatro horas da manhã. Aí você mostra ali, Tati. Já está passando ali, ó. A nossa, nossos colegas. Vamos pra lá então agora, Neném? Bom, está aí um trabalho. Você viu lá, chegou lá o descoporto lá, ó. Ó lá, ó. Sem dar lua, ia ficar bonitão. Ó lá, o descoporto. A aeronave é o quê? A aeronave, desceu agora ali. Acabou de chegar. Ah, essa aqui. Não, tá certo. É por causa que ela é pequenininha demais. Eu não vi. Olha o tamanho da nave espacial. Acabou de chegar agora. Acabou de chegar, né? E vai ser uma festa de outro mundo, né? Zé Prego, uma coisa que eu estou achando bom. Que o pessoal, todos os secretariados, os funcionários, todos estão ajudando. Na verdade. Todos estão ajudando bastante. Então eu fico feliz. Eu tenho certeza também que o prefeito, o Alec, que é o nosso secretário de cultura, a Jéssica, que é a secretária de turismo da cidade de Barra do Gastro, e está feliz com esse carnaval. Você viu, a declaração está boa, né? Ah, eu vi. E agora eu estava vendo ali, mas o Neném estava aqui, o tempo começou a fechar, mas, com a graça de Deus... Você quer ir lá na frente? Você pode ir lá na frente, mostrar a entrada? Não, eu já peguei imagem aqui, ó. Rapaz, você está aí por fora. Nós somos modernos. O que você achou da entrada? A entrada, dependendo qual a entrada que o Neném está falando. Ah, ali dentro do porto. Não, ficou bonito, ficou bonito. Parabéns, Neném. Eu que parabenizo todo o pessoal que está nessa... Nessa... Como é que fala para dizer para você? Nessa... Como é que fala? Nessa estrutura, né? São muita gente. Se alguém for falar o nome de alguém, eu vou esquecer o nome de alguém. Valeu, Neném. Nós se vivem a noite dançando o melhor carnaval de Barra do Garças 2023. É o que eu diga. É nós que filma. Vocês que assistem. Imagens Tatiana e Godóis. Fique ligado que tem muito mais. Olha lá, olha o ET. Olha o ET. Olha o ET. Valeu, galera. Fica ligado. É nós que filma. Vocês que assistem. Até o próximo.